Pessoal, bom dia a todos vocês, sábado 8 e meia da manhã, estamos aqui dando início a mais um mutirão com parede limpa na nossa cidade, filma aqui a galera toda ajudando, vereadores, secretário Minami, nosso vice-prefeito Marcelo Lima, os voluntários todos envolvidos, este grupo junto com a comunidade japonesa semana passada recuperaram o Kasato Maru, que ficou bonito, monumento que simboliza a chegada dos japoneses ao Brasil e hoje nós estamos aqui no Parque Cidade Maróstica, que também está todo pichado e agora nós vamos recuperar tem mais 20 ações como essa distribuída pela cidade e semana que vem nós vamos contar com você num mutirão a participação da comunidade nos ajudando a deixar essa cidade melhor, vamos trabalhar Vem lá 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 Bom dia, senhoras e senhores. 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 Vamos lá, moça. Tem muita parede para rispar ainda. Lembrando você, né? Se vê alguém pichando, 153 denuncia. É crime, multa é R$ 6.500. Quem não quiser pagar a multa vai vir apagar a parede que sujou. Vamos lá, moça e senhores. Vamos lá. 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 Obrigado. Se o gol é bom, hein? Agora o pessoal vai recortando aqui as peradas. Aqui tem que fazer um trabalho muito bem feito para não danificar... ...vão aproveitar esse produto. E esse problema é um trabalho muito bem feito para compreender a porta. É um trabalho muito hoje em dia. É uma março e muito bem feita. Ele é um trabalho muito bem feito para o seu. E o meu. E aí, eu vou abandonar. É um trabalho muito mais feito. A gente tá lá, tá vacio, tá? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA